Falo que ia pegar os cria, os menor não deixou Você tá curtindo, é miguel do Guedes, segura Raja da de gola, dar o luto para falar Se botar aqui, a gente não vai passar Falo que ia pegar os cria, os menor não deixou Tenta a sorte pra ver, só tem moleque matador Raja da de gola, dar o luto para falar Falo que ia pegar os cria, os menor não deixou Tenta a sorte pra ver, só tem moleque matador Raja da de gola, dar o luto para falar Falo que ia pegar os cria, os menor não deixou Se botar aqui, 24 horas por dia F馬 do Varobá de Platão na boca Fala que ia pegar os cria, os menor não deixou Essa é a nossa picadilha Fala que ia pegar os cria, os menor não deixou Essa é a nossa picadilha Essa é a nossa picadilha Nós botamos a bala pra comer 24 horas por dia Um paruval de plantão na boca Essa é a nossa picadilha Essa é a nossa picadilha O C57 Vocês estão curtin Esse é o MQ do TQR Falou que ia pegar os cria, os menor não deixou Só tem a sorte pra ver Só tem moleque matado Raja da de gona, o luto para falar Se conta aqui, a gente não vai passar Falou que ia pegar os cria, os menor não deixou Só tem moleque matado Raja da de gona, o luto para falar Falou que ia pegar os cria, os menor não deixou Só tem moleque matado Raja da de gona, o luto para falar Falou que ia pegar os cria, os menor não deixou Só tem moleque matado Raja da de gona, o luto para falar Essa é a nossa picadilha Essa é a nossa picadilha Nós botamos a bala para comer 24 horas por dia Um par, um pau de plantão na boca Essa é a nossa picadilha Essa é a nossa picadilha Você é consciente Vocês estão cumprindo Você está cumprindo E o G.E.E.E.E.P Feita, vira. Viramia Viramia Uma 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 Você é Gossacha Você é Gossacha